Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser esse brinquinho aqui, facílimo de fazer e lindo, né? Olha só, simples e lindo. Então, eu espero que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Os materiais são alicate, esses três alicate aqui, ó, um de corte, esse normal e um de pontinha fina. Vou precisar ou dessa folhinha aqui, ó, ou então dessa pétala aqui, o nome dela é bacalhau, pérolas coladinhas, que vem assim, coladinha, com defeito, dá pra fazer um brinco, ela vem com defeito, essas aqui, taxinha, acho que o nome disso aqui é taxinha, elo, vou usar elo, base para brinco, arame galvanizado número 5, e só isso. Eu vou começar tirando aqui um pedacinho do arame, eu vou cortar aqui um pedacinho do arame, vou fazer uma pontinha aqui, eu vou enrolar aqui e fazer uma pontinha, pego esse alicate aqui, conserto, passo nessa pérola aqui, ó, não, primeiro eu vou passar essa taxinha aqui, ó, passo a taxinha, passo a pérola, venho com a outra, aí, eu vou cortar um pedacinho aqui, faço uma pontinha aqui também, aperto, vou reservar ali, vou pegar essa daqui, também, pego mais um pedacinho de arame, faço a mesma coisa, faço aqui uma pontinha, enrolo aqui, aqui é número 10, essa aqui é número 10, e essa é número 8, passo, como cortei o arame grande, vou cortar um pedaço, pego o alicate e enrolo aqui, faço a outra pontinha, agora eu vou pegar aqui o elo, passo nas duas aqui, fecho, vai ficar assim, pego outro elo, passo aqui, e eu vou pegar ou a folhinha ou esse, eu vou pegar esse, passo aqui, e fecho, vou pegar outro elo aqui, ó, esse aqui eu consigo abrir com a mão, mas tem uns que não conseguem, porque eles são bem durinhos, vou passar aqui, pego a base aqui do brinco, e passo, e vou apertar aqui, fechar, e o brinco está pronto, olha só, bem rápido de fazer, facílimo, e achei bonitinho, espero que vocês também gostem, e também, é, deixa eu mostrar aqui a pulseira, não deixe também de assistir essa aula aqui, ó, da pulseira, que eu acabei de gravar aqui, ó, a pulseira, então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, um beijão a todos, e até a próxima aula. Tchau.